Sejam todos muito bem-vindos ao canal Visão da Cidade e hoje estamos na cidade de Elias Fausto então vem com a gente e bora lá fazer mais esse passeio, bora lá! E é isso aí família, começando o nosso vídeo e sejam bem-vindos à cidade de Elias Fausto e este vídeo é de número 183. Chegamos na Praça da Matriz, ou Praça Monsenhor Couto. Elias Fausto é um município brasileiro do estado de São Paulo. A Praça da Matriz é muito bem cuidada. Tem um lindo coreto, bancos confortáveis para aquele descanso e o bate-papo, além de ser bem arborizada. Essa é uma homenagem da cidade a Elias Fausto Pacheco Jordão, patrono da cidade. E esta é a homenagem ao Monsenhor José Machado Couto. A homenagem de Elias Fausto ao seu grande detentor e patrono, Elias Fausto, 15 de dezembro de 2008. E aqui mais uma homenagem do povo de Elias Fausto para aqueles que lutaram pela emancipação política do município, novembro de 1958. E aí está a imagem do Sagrado Coração de Jesus, consagração oficial de Elias Fausto. Estamos agora na Igreja Matriz de São José. Em 1896, no dia de Natal, celebrava-se a primeira missa em Capela Levantada, sob evocação de São José, o padroeiro do município, que é comemorado todo ano no dia 19 de março. A capela foi a semente que deu origem ao atual município. Podemos afirmar que José Rodrigues Cardeal foi o fundador da atual Elias Fausto. Em 2020, a população de Elias Fausto foi estimada em 17.936 habitantes. Legenda Adriana Zanotto E estamos aqui ao lado do vereador Aribazão, da cidade de Elias Fausto. Tem algum recadinho aí pra gente, senhor vereador? Quero mandar um abraço aí pra todo mundo do clube aí e o trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo na nossa cidade de Elias Fausto. Parabéns. Muito obrigada. E o senhor? Aqui tem que falar um parabéns pra vocês também, de estar filmando nós aqui, nossa cidade, que é bem previsibilizada, previsibilizada e boa. Tudo de bom pra vocês também. E o nome do senhor como é? Araldo dos Santos. Araldo dos Santos. Muito obrigada. E é isso aí família, continuamos aí nessa linda cidade de Elias Fausto. Pessoal, não esqueça, inscreva no canal Visão da Cidade, dê seu like, compartilhe Visão da Cidade. Nós não cobramos nada, pessoal, pra inscrever no canal. E toda semana um vídeo diferente, pessoal, uma cidade diferente. Quem sabe você olha o nosso vídeo e depois você vai fazer um passeio lá nessa linda cidade de Elias Fausto. Visão da Cidade. A distância de Elias Fausto a São Paulo é de 125 quilômetros. A Cidade de Elias Fausto a São Paulo é de 125 quilômetros. Nesse bonito prédio que fica na rua Coronel Domingos Ferreira, esquina com a rua Ângelo Carnevale, funcionam o Fundo Social de Solidariedade, a Secretaria de Desenvolvimento Social, o SEBRAE e o Centro de Convivência Social Bom Viver, Rosa Sueli Brandolim. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em Nayatuba, Capimari, Monte Mó, Salto, Itu e Porto Feliz São algumas cidades próximas a Elias Fausto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E este é o lindo prédio do Paço Municipal de Elias Fausto Que fica na rua Siqueira Campos A CIDADE NO BRASIL 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 E esta é a Praça Antônio Campos Bicudo E aqui deixamos o nosso agradecimento ao pessoal da Guarda Municipal Ao Inspetor Sr. Almeida Ao GM Felipe Ao Ribeiro E a Sandra Obrigada pela atenção que nos dispensaram E um grande abraço a todos Música Ainda na Praça Antônio Campos Bicudo A homenagem do primeiro prefeito de Elias Fausto Homenagem da administração do prefeito José Milani 30 de novembro de 1976 Música Estamos agora na Igreja São Benedito Que fica na rua José Cardeal Número 72 Música E lembre-se sempre A vida só dá asas para quem não tem medo de cair Música Música E é isso aí família Não esqueça Escreva no canal Visão da Cidade Dê seu like Compartilhe Visão da Cidade Nós não cobramos nada Para escrever no canal pessoal E toda semana Um vídeo diferente Agradecemos as pessoas que nos indicaram a Fazenda Que Luz Onde estivemos gravando E também agradecemos ao senhor Ana Clécio Presidente da Associação de Moradores e Ex-Trabalhadores da Fazenda Que gentilmente nos recebeu Infelizmente Não poderemos colocar as imagens Pois o casarão se encontra em processo E por esse motivo As imagens sofrem restrições do Youtube E por esse motivo Ainda estamos na antiga estação ferroviária, embora conste em alguma fonte o ano de 1873 como sendo a data da inauguração da estação original, o mais provável é que a chegada do ramal, que deveria ir somente até São Pedro, tenha ocorrido somente em 1875. E como já falamos anteriormente, a antiga estação hoje é a sede da Guarda Civil Municipal. Música 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 A fundação da cidade de Elias Fausto se deu no dia 30 de novembro de 1944. Portanto, Elias Fausto completará em novembro, 80 anos. Música Quem nasce ou mora em Elias Fausto deve ser chamado de Elias Faustense. Música São José é o santo padroeiro da cidade de Elias Fausto. Música E é isso aí família, queremos agradecer ao povo lá da cidade de Elias Fausto, que nós somos muito bem recebidos. Muito obrigado por todos vocês aí. Música Música Esse é o relógio solar, outubro 1998, Elias Fausto 1997 a 2000. Semeando um novo tempo. Música Música E por aqui nós vamos encerrando o nosso vídeo, o nosso passeio de hoje pela cidade de Elias Fausto. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus ilumine a todos e esperamos vocês no próximo vídeo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti